Foram-se o dia Buscando ainda Dignidade e respeito Para um momento de desespero E a mente atormentada Posso de tudo arriscar E agora o que sobrou Tristeza é o que ficou Achar uma maneira de sair daqui A todo lado ele se foi Dizendo que não aguentou Combranças de um mundo Qual não entendeu jamais A todo lado ele se foi Parece que não mais voltou Desistiu de tentar mais uma vez aqui Nada pode me parar aqui Voltar a ver o sol nascer O sol nascer Tudo que possa alcançar Será que é grande pra viver A todo lado ele se foi Dizendo que não aguentou Combranças de um mundo O qual não entendeu jamais A todo lado ele se foi Parece que não mais voltou Desistiu de tentar mais uma vez aqui